Primeiramente, gostaria que você falasse o seu nome, a instituição de ensino que a senhora trabalha, a linha de pesquisa, por favor. Eu me chamo Norma Valêncio, sou coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. O NEPED, o Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres, congrega em torno de 20 pesquisadores da área de geografia, sociologia, economia, direito e serviço social, além da psicologia também, e analisamos o porquê, quais são as questões substantivas que estão por detrás da vulnerabilidade social e institucional aos desastres que no Brasil têm se propagado de uma forma bastante preocupante. Obrigada. Na sua opinião, quais são os principais problemas e desafios na gestão, na governabilidade da água aqui no Brasil? Bom, é importante dizer que hoje os desastres no Brasil, em termos dos próprios atos oficiais, administrativos, que os reconhecem como ruptura do cotidiano de vários grupos sociais no país inteiro, são desastres relacionados à água, em torno de 97% deles. Três quartos desses 97% são desastres relacionados à escassez hídrica, às secas ou estiagens prolongadas. E um quarto desses 97% relacionados a precipitações intensas. Isso significa o quê? Que no Brasil, hoje, nós não temos condições institucionais para gerir de maneira consequente os dois extremos de água, seja quando a água escasseia, seja quando a água abunda. E nos dois casos, a população é recorrentemente vitimizada, porque ela também não tem acesso a tecnologias e infraestruturas públicas que consigam lidar, em termos de segurança, com o abastecimento em época de escassez e com as questões de madrenagem, sobretudo madrenagem, nas bordas periféricas das cidades, onde o grande contingente demográfico se encontra, então ela não tem suporte tecnológico e do Estado para se ver amparado nesses dois momentos. Então, a água, ela é sempre uma bênção que não vem, no caso das estiagens prolongadas, né? Ou ela é uma maldição na vida da população em processo de empobrecimento nas zonas urbanas, como nas zonas rurais do Brasil? A gente tem visto algumas obras no Brasil, como a transposição do Rio de São Francisco, né? Em áreas críticas, né? E como a senhora vê esse tipo de obras que, no caso do Brasil, é feitas um pouco a revelia, né? Da opinião da sociedade civil, dos comitês de bacias? E como isso impacta ainda mais essa situação dos desastres? Bom, eu vejo de uma maneira duplamente preocupante. Em primeiro lugar, eu trabalhei em 700 quilômetros do Rio São Francisco por cinco anos, em todo o trecho mineiro do Rio São Francisco. E lá, as populações mais empobrecidas são populações ribeirinhas também, inclusive de pescadores artesanais, ou seja, cujos meios e modos de vida não dependem apenas da água como recurso hídrico, mas da água como a base física para o seu objeto de trabalho, né? Que é a captura dos peixes, né? Então, quando a água se deteriora, ele perde não só a condição de abastecimento da sua comunidade ribeirinha, mas ele perde também o seu objeto de trabalho. Então, por exemplo, há situações como em Três Marias, por exemplo, isso é notório na comunidade científica, que há um recorrente contaminação da água, inclusive por zinco, decorrente de processos industriais com pouca sustentabilidade. Há problemas em relação aos usos múltiplos da água, em que muitas vezes o abastecimento humano, embora seja prioridade no arcabouço legal, ele não é prioridade nos usos múltiplos dos grandes reservatórios, né? Então, os setores mais rentáveis, mais capitalizados, como da área de energia, de irrigação, etc., acabam tendo precedência sobre o abastecimento de populações empobrecidas. Ora, não significa que a transposição da água num rio que já está morrendo vá servir populações empobrecidas, algures, já que ele não serve às populações empobrecidas nas margens do próprio rio São Francisco, isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, porque também a comunidade científica sabe que há regiões desassistidas, desde o interior do Ceará ao interior do Rio Grande do Norte, por exemplo, em que há grandes reservas de recursos hídricos subterrâneas. Mas não há, na verdade, um grande fomento em termos de investimentos governamentais para que esses reservatórios subterrâneos sejam utilizados. Então, parece muito mais que a transposição do rio São Francisco vai atender os grandes negócios em torno dessas novas infraestruturas para águas superficiais. Não significa que a população sertaneja não vá morrer de sede, como historicamente vem morrendo. E queria saber a sua opinião também sobre as ocupações em áreas de risco, que a gente vê que o problema da habitação aqui no Brasil é crítico, em cidades grandes como São Paulo, caríssimo, imóvel, e essas pessoas acabam indo para áreas de risco, onde ocorrem enchentes e desarmamentos. Como a senhora vê essa situação? Bom, eu costumo dizer, ironicamente, quando me fazem perguntas sobre o que fazer com populações inseridas em áreas de risco, é dizer assim, puxa vida, aquela população devia ter tanta alternativa, né? Ou era ficar lá, ou ficar em Alphaville, que é um condomínio de alto padrão. Será que esses grupos sociais que foram levados a processos de territorialização precários, que constituíram esses assentamentos humanos precários, tiveram que tipo de escolhas no seu processo, sobretudo, de migração? Seja uma migração local, seja uma migração em âmbito regional ou nacional. O que levou essa população não só a se inserir num lugar que esteja, em termos das suas bases físicas, inseguro, seja por ameaças diretas da água, seja pela própria suscetibilidade geomorfológica do terreno, né? Qual foi a trajetória de vida, qual tem sido a trajetória de vida de milhões de brasileiros que produzem como um lugar possível para que eles se mantenham vivos, né? Territórios que são inseguros à sua própria sobrevivência. Então, nós não estamos fazendo a pergunta, né? Do ele convive com o risco. Existe uma pergunta que nós, das ciências humanas, nós temos obrigação de fazer. Qual é a trajetória sócio-histórica espacial que leva essas populações a terem que produzir essa territorialidade insegura? Isso reporta para nós, das ciências sociais e humanas, isso vai reportar não só a desigualdade distributiva que é na lógica fundiária de muitos séculos no Brasil, mas também na deformidade dessa lógica distributiva da terra dentro do mercado fundiário, né? Na lógica de mercado de terras, nos lugares mais capitalizados que hoje são as cidades. Ora, então, quando a gente fala, em primeiro lugar, em área de risco, nós temos que falar em área de risco de uma maneira dialética, não falar de um lugar que está desprotegido ante o impacto de fatores de ameaça como chuva. Nós temos que dizer, ora, por que aquele lugar é produzido? Porque é produzido não só pelo setor privado, mas com um grande endosso do Estado, na priorização das suas políticas públicas, lugares que são muito seguros, mas os quais você só tem acesso pelo mercado de terras, ou seja, por uma lógica fundiária desigual em termos distributivos. Então, essa população, certamente, tem que optar por um mercado informal de terras inseguras, porque ela não consegue se inserir no modelo de desenvolvimento que foi criado. Então, por conseguinte, como eu falei ainda há pouco, é muito cínico se dizer assim, bom, então vamos remover pessoas, o que é desumano, coisifica, degrada a condição humana do outro. Dizer que vamos remover esse verbo, quando agentes do Estado usam esse verbo, isso degrada a condição do outro, como ser, como pessoa humana, que arbitra sobre o seu próprio destino. Então, vamos ver que outras alternativas, o mercado de terras está dando para essas populações, caso elas, pelo seu próprio arbítrio, queiram abrir mão dessa territorialidade insegura. Que outro lugar, a não ser o cemitério, é aquilo que nós estamos reservando para essa população. Por isso, eu e os pesquisadores do NEPED, dizemos, sem medo de errar, nós estamos assistindo um processo de genocídio, e é um processo que, em muita medida, é instrumentalizado pelos próprios agentes do Estado, que são os primeiros a exercer, de maneira preconceituosa, discriminatória, rançosa, exatamente como o racismo ambiental, uma visão estigmatizante sobre esses grupos sociais em alta vulnerabilidade socioespacial. A gente precisa combater o discurso da remoção, o discurso da retirada, não só de casas, mas de pessoas, porque é aí onde o diabo mora. Porque quando a gente combate o discurso da coisificação do outro, é quando eu consigo construir uma relação vendo o direito da pessoa humana, tratando com dignidade, tratando com alteridade. E só com alteridade é que eu consigo ler as razões do outro, e lendo as razões do outro, respeitando e protegendo as razões do outro, é que soluções em caráter realmente democrático, é que podem surgir. Muito obrigada, professora, agradeço a participação no evento e a participação nessa entrevista. Muito obrigada.